É. Olha o goleiro! Vai dentro, vai dentro, vai dentro! O goleiro! O goleiro! O goleiro! O goleiro! Sobe! Nas costas! Nas costas! O goleiro! O goleiro! Se não dá uma, eu sou um Brasília! Ela girou! Vamos, vamos Brasília! Vamos, João! Vamos, João! Sobora, sobora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Isso! Uhul! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vai, João! Vem, vinha, vai, João! Não speeches! Uhul! João! Aham! Legal!!!! Aham, vai, João! Vamos, vamos, isso! Vamos, vamos! Boja! Boa, é isso aí, é isso aí! Opa! Boja! Boa! 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 Vamos, Giana! Vamos! Vamos, Ney! Valeu, valeu! Você vai me ensaiar ele doido, hein? Não, vou pressionar até ele fazer. Olha lá, fácil! Não, 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 não! Vai, Thiago! Joga fácil! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai de trás! Vamos! 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 Vamos!